Música Basta acreditar, sou teu anjo ali Maria de Nazaré, Maria me cativou Fez mais forte a minha fé E por filho me adotou Às vezes eu paro e fico a pensar E sem perceber me vejo a rezar Que o meu coração se põe a cantar Pra virgem de Nazaré Menina que Deus amou e escolheu Pra mãe de Jesus, filho de Deus Maria que o povo inteiro elegeu Senhora e Mãe do céu Canta com a alma, vai Ave Maria Ave Maria Sabe por que eu quis colocar essa música? Porque nós estamos assim já Naqueles últimos momentos desse ano de 2021 E quase chegando no ano de 2022 E eu queria tanto pedir a Nossa Senhora no dia de hoje Ô Mãezinha Faz com que o ano de 2022 Seja um ano repleto de bênçãos, de graças De coisas boas Que o nosso coração esteja bem próximo do teu coração de mãe Por isso que nesse momento Que se faz um momento sagrado Eu me aproximo dessa imagem de Nossa Senhora E eu entrego o ano de 2022 Nas mãos de Nossa Senhora Mãe de todas as graças Rogai por nós Mãe de todas as graças Abençoai o nosso ano de 2021 E abençoai ainda mais O ano de 2022 Pai, Filho e Espírito Santo Amém Tá só começando Escolha essa vida Vai lá Ó, você sabe que Fazendo uma retrospectiva das coisas lindas Que foram assim os momentos mais emocionantes Que a gente viveu ao longo desse ano de 2021 Aqui pela Rede Vida Tem um momento Que pra mim foi assim Acho que Acho que foi o mais marcante Quando a gente celebrou a festa Dos 83 anos do seu João Monteiro Mas gente Naquele momento É como se caísse uma ficha na minha cabeça Eu falei assim Eu sempre admirei o seu João Monteiro Porque Fundador da Rede Vida Eu sempre admirei Esse ardor apostólico dele, né De querer mesmo fazer com que os valores católicos Sejam mais conhecidos Mais amados Mas Não tinha me caído uma ficha E essa ficha Ele mudou A história Da fé Nesse nosso Brasil E não é exagero o que eu estou falando Vocês conseguem imaginar Um Brasil sem a Rede Vida Nesses últimos 25, 26, 27 anos? Quanta chama da fé Foi acesa nos corações Graças à Rede Vida? Quantos lares foram reconstruídos Graças à força da fé Espalhada aqui pela Rede Vida? Quantas pessoas que não terminaram com a própria vida Porque viram um sinal de esperança De luz Através da Rede Vida? Gente O que eu estou falando não é um blá 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 Eu estou falando de coisas Que eu vi Acontecer nesses últimos 10 anos E aí eu entendi Se não fosse o senhor João Monteiro A história Da igreja católica E da fé católica Nesse nosso Brasil Seria diferente Por isso que um dos momentos Mais emocionantes Para mim Nesse ano de 2021 Foi o aniversário Do senhor João Monteiro A dona Toninha Que estava nos inícios Da Rede Vida Ela que é conselheira Aqui na Rede Vida Deixou um recadinho bonito E eu queria que Você relembrasse O recado dela Sobre o senhor João Monteiro Vem comigo Em 1977 D. Antônio Maria Múltiplo Havia sido nomeado Bispo de Barretos E a pedido dele Eu fui até Barretos Em ser a casa Onde ele iria morar Fui recebida pelo Monteiro E logo Uma grande empatia Nasceu entre nós Pois descobrimos Que ambos Éramos curselistas E trabalhávamos Na igreja O Monteiro Então me disse Nessa ocasião Sabe Eu tenho um jornal E duas rádios E como comunicador Eu sempre penso Ai de mim Se eu não evangelizar Além de um bom cristão Ele era um homem Ele era um homem criativo Era um homem generoso Um grande administrador Ele havia Juntamente com D. Antônio Construído a cidade de Maria Depois de um longo tempo D. Antônio Foi transferido Para Portucatu Nessa ocasião O Monteiro Já estava na época De se aposentar Mas Deus havia colocado No coração do Monteiro Um grande sonho Impulsionado pelo Espírito Santo Ele foi atrás desse sonho Ele queria Um canal de televisão Para poder evangelizar Dentro de uma concorrência Ganhou Esse canal E com A outorga nas mãos Ele foi em busca de parceiros E assim Em 1992 Foi criado o Embraque E o Embraque significa Instituto Brasileiro de Comunicação Cristã Um dos momentos mais lindos Que a gente pôde viver Nesse ano E eu pude Com toda certeza Celebrar O 83 anos Do fundador da Rede Vida Um homem santo Um homem santo E eu agradeço a Deus Ter tido o privilégio De acompanhar o Sr. João Monteiro Ao longo desses últimos 10 anos E eu quero ainda Que ele viva muitos anos Para a gente poder Sabe saborear A sabedoria dele O amor que ele tem A palavra de Deus Um homem bom Um homem bom Ele é um homem bom Distribui amor E tudo o que tem Esse programa está sendo especial De rendermos graças Sabe A Deus Pelas coisas boas Que foram acontecendo Ao longo do ano de 2021 E eu já estou pedindo Graças e bênçãos Para 2022 Vem comigo Tem uma passagem bíblica Que sempre me faz Pensar, refletir E hoje eu queria Que você refletisse comigo Diz a palavra de Deus Que Jesus estava em Jerusalém Quando entrou num povoado E dez leprosos foram se encontrar com ele E Jesus disse Vão E peçam aos sacerdotes Que examinem vocês Quando eles iam pelo caminho Perceberam que foram curados E quando um samaritano Viu a cura em seu corpo Voltou para agradecer a Jesus E ao se encontrar novamente com Jesus Disse Senhor Eu estou curado E Jesus olhou para ele E disse Mas cadê os outros dez Que também foram curados E ele não sabia dizer nada Porque os outros Não tinham voltado Para agradecer E Jesus disse Olha que bonito Esse homem Um estrangeiro Voltou para louvar a Deus Então Jesus disse Levanta-te E vá Você está curado Porque você teve fé Meu filho Agora Veja uma coisa Jesus Olhando para essa imagem Aqui estão os leprosos E Jesus foi Tocando neles E dizendo assim Olha Vão lá apresentar-se Aos sacerdotes Porque na nossa tradição Dois mil anos atrás O sacerdote Devia dizer assim Sim Estão purificados Estão curados Podem voltar Ao convívio social Olha que bonito Gente O que Jesus Estava dando a eles Era a possibilidade De voltar a viver Na comunidade Porque como eles tinham Uma doença contagiosa Eles estavam sendo excluídos Deixados de lado E Jesus Olhando para eles Disse assim Vocês vão receber a graça Só que o detalhe Dessa história É que apenas um Voltou para dizer Obrigado Senhor Obrigado Senhor E Jesus Valorizou Sabe Esse que tinha dito E fez um questionamento E os outros Não receberam a graça Também Por que não voltaram Para falar um oi Para dar um abraço Para festejar comigo Quando eu entendi Esse texto bíblico Eu entendi Uma coisa importantíssima Jesus Ele não precisa Do meu agradecimento Ele é muito maior Do que qualquer coisa Que eu possa falar Ou fazer Mas ao coração De Deus Agrada Um coração grato Um coração humilde Quantas graças Eu já recebi Na vida E pode ser Que muitas delas Eu não tenha Nem voltado Para agradecer Então Esses personagens Bíblicos Não são apenas Personagens De dois mil anos Atrás São personagens De hoje Por isso que eu quero Nesse momento De oração Elevar O meu pensamento A Deus E dizer Senhor Muito obrigado Louvado seja O teu nome Senhor Porque ao longo Desse ano De dois mil e vinte Um O Senhor Me concedeu Graças E eu te agradeço Por isso Obrigado Senhor Porque a tua graça Veio ao meu encontro Obrigado Senhor Porque o meu coração Foi tocado Curado Restaurado Ao longo Do caminho Deste ano De dois mil e vinte Um E se eu posso Pedir Uma coisa Eu digo Senhor Que este novo ano Que está quase Quase começando Que seja uma oportunidade Para eu viver Ainda mais Na tua graça Eu peço A tua proteção A tua bênção Ajuda-me Senhor Que este novo ano Seja repleto De coisas boas Não só pra mim Mas pra todos Da minha família Da minha cidade Do meu país Desse nosso mundo Assim seja Amém Eu só te agradeço Canta Eu te agradeço Por toda a graça Que me deu Todo o amor Que ofereceu Sem o mesmo Ó Falta pouquinho Pra esse ano De dois mil e vinte Terminar Eu sei que foi um ano De muitas lutas Mas também Foi um ano De muitas conquistas Sobrevivemos Estamos agora Olhando pra frente A gente vai Vai descobrir Que o ano De dois mil e vinte e dois Virá como oportunidade Pra gente fazer Ainda melhor E pra gente Reencontrar forças E superar Cada obstáculo Cada dificuldade Vem comigo Dau Cides Nos últimos anos Eu tenho pedido Muito a Deus A restauração Do meu casamento Sempre que eu penso Em desistir Algo me diz Para não fazer isso Aí eu volto E começo a lutar Pelo meu casamento Novamente O problema É que meu marido Não fala nada Ele nem fala Que me ama Ou que quer recomeçar Eu estou perdida Você pode me dar Um conselho? Obrigada Posso te dar um conselho Posso te dar um conselho Sim Você sabe o que eu estava Pensando aqui? Tem gente que por exemplo Que está me acompanhando agora E que está vivendo Situação semelhante Você precisa Na verdade Tentar chegar Ao coração Desse marido Porque esse silêncio Dele Pode ser Mágoa do passado Não é que só você errou É que um vai machucando O outro E chega um ponto Que você fala Nossa Mas o que é que eu quero Para a minha vida? E eu fico tão feliz Quando você diz Eu quero ainda lutar Por esse casamento Eu quero fazer Com que esse casamento Dê certo E está nas suas mãos A possibilidade De acertar esse caminho Está nas mãos dele A possibilidade De acertar esse caminho Mas precisará A humildade Dos dois Vamos nos colocar Em oração E pedir por todos Os casais Que ao longo Desse ano De 2021 Entre as mil brigas Pandemia Ah, Dalsino Você não sabe Eu sei que essa pandemia Não ajudou, né? Muitos casais Se estressaram demais Pelo excesso De convívio Pela falta de paciência Pelas muitas Preocupações Vamos pedir pelos lares Que sejam refeitos E que esse ano De 2022 Traga boas notícias Para as nossas casas Nossos lares Mãe da divina providência Providenciai Eu peço, mãe Cuida Cuida Dos nossos lares Dos nossos casais Dos matrimônios Mãe da divina providência Providenciai Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Pelos que estão Clamando E pedindo aos céus Bençãos e graças A salvação Do próprio matrimônio Aqueles que estão Quase sem forças Quase desistindo Chegando ao final Desse ano E dizendo Nossa, eu preciso De uma esperança Para esse meu relacionamento Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Deus provê Deus proverá Sua misericórdia não faltará, peço oração pela minha família da Alcides Maria Freitas Deus provê, Deus proverá sua misericórdia não faltará, estou no caminho certo na cura para o meu corpo espírito e de minha família sou viúva e tudo me preocupa, saúde para todos da rede de vida, gratidão a todos Amélia, Deus provê Deus proverá sua misericórdia não faltará, Deus provê Deus proverá sua misericórdia não faltará Vinde Maria, chegou o momento, valei-nos agora em todo tormento, mãe da providência, prestai-nos auxílio no sofrimento da terra e no exílio, mostrai que sois mãe de amor e de bondade agora que é grande a necessidade pelas nossas famílias bênçãos e graças vida nova nesse novo ano que está quase começando Amém Amém a gente vai sentir uma paz já está sentindo né essa paz é presente dos céus para você vem você sabe que tem uma oração que tem tudo a ver com o tempo que a gente está vivendo é pedindo forças para recomeçar dentro do coração de cada um de nós nesse período que eu já estou chamando de pós-pandemia dentro de cada um de nós tem um desejo né uma vontade de recomeçar de poder abraçar aquele alguém que você está com tanta vontade de dar um abraço e quem sabe por prudência e até por amor você tem evitado mas nós vamos pedir Senhor dai forças para que possamos recomeçar e recomeçar do jeito certo reza comigo vem cá Deus autor da vida desperta em cada ser humano a consciência de cuidar do mundo e a intensidade de viver cada dia com amor compaixão e esperança desperta sentimentos de humanidade para que nos tornemos grandes transformadores no mundo desperta atitudes de comprometimento na busca pelo essencial desperta as razões para viver novos começos e novos sonhos desperta em nós um maior sentido da vida novas emoções pensamentos e olhares um novo jeito de ser e de agir que busquemos sempre novas soluções para as realidades que nos inquietam Senhor nos inspire a estar sempre prontos para o recomeço compreendendo que o melhor para nós está em suas mãos amém amém vamos pedir a graça que você está mais necessitado mas me deixa pedir junto com você oração a Nossa Senhora das Graças eu vos saúdo a Maria muitas chuvas de graças caem sobre nós vindas de vossas mãos poderosas Nossa Senhora das Graças Nossa Senhora das Graças vós sabeis quais as graças que são mais necessárias eu vos peço de maneira especial me concedais a graça que nesse momento eu mais preciso fala fala ao coração da mãe nesse momento pede a graça que há tanto tempo você está aclamando pedindo quem sabe aquela graça que você anda até desanimado de pedir parece que não está funcionando não está dando certo pede a Nossa Senhora mãe mãe das graças derrama a graça sobre mim sobre a minha família sobre aqueles que rezam comigo nesse momento aquela graça que eu mais necessito inspirados no texto bíblico que eu li hoje aquele que voltou para dizer a Jesus obrigado viu Jesus diga a Jesus que você agradece pelas graças que ao longo desse ano de 2021 você recebeu obrigado mãe obrigado por tudo obrigado Jesus obrigado por tudo ó minha alma retorna tua paz como criança bem tranquila regaço a cor e a dor de sua mãe você vai sentir uma paz e essa paz é sinal dessa vida nova sabe que está começando dentro de você desse recomeço desse olhar para frente levantar a cabeça e dizer não vou desanimar não as coisas não tem sido simples não foram simples ao longo desse ano mas as coisas vão melhorar vão mudar esse novo ano vem com novas perspectivas novos horizontes quem está precisando de emprego ô Senhor abre portas quem está precisando de relacionamento mais saudável Senhor me ensina a ser um ser humano melhor em família nesse meu relacionamento me ajuda você vai clamando e pedindo e deixando Deus agir em você vem comigo final de semana com o Papa Francisco na tela da Rede Vida neste sábado às três da manhã e domingo uma da manhã o sumo pontífice faz reunião de oração e testemunhos por ocasião do dia mundial dos pobres fique ligado e acompanhe todos os detalhes do Papa Francisco aqui no canal da família vocês perceberam que o Papa Francisco foi para Assis a cidade onde nasceu São Francisco e lá em Assis ele fez um momento muito especial uma celebração e nessa celebração ele colocou todo o povo rezando pelas pessoas mais necessitadas e o Papa Francisco ao desenvolver uma atividade como essa ele vai nos sensibilizando também para a necessidade de sermos sensíveis às dores dos nossos irmãos eu não quero ser indiferente você não vai ser indiferente por isso que eu quero me unir a todos aqueles que sofrem nesse nosso mundo e o Papa Francisco lá em Assis cidade de São Francisco Papa se colocou em oração eu gostaria muito que nessa madrugada você também se unisse nós vamos ter aqui pela Rede Vida a partir da meia-noite o programa Conta Comigo e dentro do programa Conta Comigo nós vamos celebrar a Eucaristia a Missa e logo em seguida Papa Francisco reunindo assim toda a humanidade em oração nas terras de Francisco de Assis eu quero convidar você também a pegar o telefone e a deixar sua intenção seu pedido porque se você se tornar um bem feitor desta obra nós colocamos você em oração todos os dias bem feitor tem uma missa por dia aqui pela Rede Vida 0 operadora 11 42 00 80 80 se você ligar nesse minuto eu te garanto uma coisa nunca mais vai passar um dia sem você ter tido uma missa na sua intenção você já imaginou que agora tem 7 horas da noite a missa aqui pela Rede Vida já na sua intenção a partir da meia noite a missa com Dom Fernando Figueiredo aqui pela Rede Vida e o seu nome sobre o altar e vou fazer mais todos aqueles que forem ligando a gente vai recolher os nomes e a gente vai entregar nas mãos de Dom Fernando e Dom Fernando Figueiredo ele vai recolher esses nomes nas mãos e vai levar para todos os dias colocar já às 5 e meia da manhã você em oração ou seja o seu dia já começa abençoado pela missa e pelas orações de Dom Fernando Figueiredo por todos os benfeitores pegou o telefone ligou agora 0 operadora 11 4200 8080 são mais de 400 pessoas entrando em contato e é por essas 424 pessoas que eu vou rezar agora que Deus abençoe a todos todas que estão entrando em contato com a gente que estão ligando para nós é por você a minha oração nesse momento e se chegar mais gente aqui ó e esse número daqui a pouco já mudar e daqui a pouco já ir para 500 pessoas não importa eu vou ficar aqui ó em atitude de oração por você fiquem na paz Deus abençoe a todos bom fim de semana bom feriado tchau é como um sonho eu me dou por inteiro eu rompo o coração e ao meu lado eu sempre sigo tchau tchau tchau